E aí, bebês, como é que vocês estão? Sentam bem? Bem-vindos ao canal, mais um vídeo! E hoje a gente vai fazer uma trollagem pessoal da casa. Por quê? Porque todo mundo tá trollando a gente nessa casa, toda hora a gente é trollado por alguém, toda hora alguém trola a gente, a gente ficou cansada e a gente falou, vamos trollar todo mundo. Se vocês não viram, eu andei passando mal, né amor? Eu tô andando muito enjoada, e passando muito mal, e eu tô tendo uns desejos estranhos, a gente inclusive fez um teste de gravidez, mas deu negativo, e aí a gente decidiu sacanear todo mundo, descer lá e falar que eu tô grávida. E fazer uma comoção, falar que já escolheu o nome do neném, que já escolhi padrinho, madrinha, pudim, e a pã, não vão ficar putas, que eu não contei antes. Deixa o nome do neném. E eu já contei pro João, inclusive, ele já tá sabendo que vai ter um trollagem que ele vai me ajudar a gravar, e eu vou falar que eu quero... Quando é uma notícia pessoal, uma notícia muito séria, eu quero todo mundo reunido, que eu vou estar gravando, mas que vai ser pro meu canal, pra ficar registrado esse momento bonito da minha vida, que eu quero que eles façam parte, que a gente é tipo uma família, todo esse pipipi e polvo polvo. Eu vou tomar um banho, trocar de roupa e descer, porque realmente a gente tem uma reunião lá embaixo, todo dia a gente tem uma reunião lá embaixo. Eu vou aproveitar que a gente tenha essa reunião, vou tomar um banho que a gente tava gravando, que eu tô pingando, e vou descer, e o Draco também, e a gente vai ter essa reunião e eu vou contar pra todo mundo. E é isso. E eu vou chegar lá e vou enrolar todo mundo, e o pessoal vai chorar, vai deixar todo mundo beijar a barriga, dar beijos e essas coisas. E eu quero ver quem vai acreditar, e eles vão ficar muito bravos quando eu conto uma trollagem. Mas vocês estão merecendo, viu? Eu nunca vi eu ser tão trollada no meu lugar como eu tô sendo aqui. Então deixe seu like, comenta aqui embaixo se vocês querem mais trollagem, quem vocês querem que a gente trolle, que a gente vai trollar essa moção. Então vem comigo, vamos lá. Gente, a gente vai reunir agora pro Sal, pedir pro Sal reunir. Gente, eu queria reunir, aproveitar que tá todo mundo aqui embaixo, reunir lá fora antes de começar a gravar, que eu queria que eu falasse uma coisa séria com vocês. E ela tá gravando ainda. É, é especial. Eu quero ver a reação de vocês. Eu já sei o que é. O que é? A box ganhou na loteria. Ganhei, então. Eu já paro de barra agora com a gente. Não, ela tem 10 milhões todo mês. Ninguém na loteria. Eu não percaria, eu saio do vídeo. Eu não me sinto. Ninguém sabe ainda, só que eu queria contar pra vocês porque a gente se sentiu como uma família já, né? Vocês estão convidados para casamento. Ah, três. Não, ainda não. A gente tá vendo aquela encontro que a gente estava falando no mês da panga. A gente ainda se comendo no docinho, né? Ah, você tem que ter um negócio... Toma, você não tá acordando. É que tá, você não. Calma, calma. Calma, calma. Tá nervosa demais. Toma, você não me contou. Amiga, eu queria gravar a sua reação, queria que ficasse gravada, porque é uma coisa muito especial. Iiiiii... Eu já falei várias vezes que... O espelhinho da Pamela já arrepiou. Arrepiado, eu te ligo. Eu já falei várias vezes que geralmente viram família, entendeu? Então por isso que a gente tá fazendo esse vídeo. É, vocês estão como uma família pra gente agora. E a gente vem falando um tempo que algumas pessoas já estão sabendo. O João, inclusive, ele já tá sabendo. Eu contei pra ele. Talvez... Porque foi o João que foi notando, sabe? Ah! Ele foi notando, ele foi postando, né amor? E a gente achou que ia ser dinheiro, que ia ser brincadeira. Mentira. É, a gente achou que ia ser brincadeira. Aí a gente resolveu fazer o outro vídeo, né João? Que é o vídeo com o Sete. E a hora de descobrir o que a gente... Tá gravando! Lá vem a Falciane falar comigo. Oi, miga, tudo bom? Mata a Falciane! Eu já me enganso! Eu matei o bebê. A Bâmela vai ser a madrinha! Então, amiga... Maracanho! Eu acho que vou chorar agora. Então, amiga, agora não, né? A gente vai esperar nascer primeiro. Eu não acredito. Mas e dá custa de quantos meses? A gente não sabe que a gente fez aquele testinho, mas deve estar, no máximo as duas semanas. Eu sou a Júlia! 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 Tá com barriga de quem tá com três meses, mas não tá dormindo. Eu sabia que essa barriga não era só bosta. Dá pra anotar, mãe? Tá bom, será que é Henrique ou Helena? Então, se for homem vai ser Henrique. E se for mulher vai ser Helena. Ela vai nascer com 80 anos, mas eu adoro esse amor! Olha o Adel, tá chorando! Vai ser quase seu irmão, hein? Que fome! Você não bota Rose logo no Titanic? Ai, menina! Que nome vocês acham que a gente pode ficar colocando? Eu gosto! Vai ser uma Leonardo de Capra. Fábio! Fábio! Fábio é... Fábio! Mas você acha que é menina ou menina? Se você quiser um laptop... É menino! Menino! Mano, chama de Bruce! 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 Bruce Wayne! Não, não, não! Bruce panta tubarões, tá ligado? Pega aqui, Ivana! Agora eu queria... Eu sou bosta! Eu sabia! Quem vai ser madrinha aqui? Eu! Eu! Arnold chose that! A Bambel falou que dá metade do bing dela todo mês pra criança! Pera aí, vamos negociar! Fala galera aí que tem, ó, chá de bebê tá aí... A Pudin tá choncada! Amiga, você tava lá na fabricação! Amiga, você tava lá na fabricação! Eu acho que é menina, ó! Eu acho que é menina, amiga! Eu também acho que é menina! Eu acho que é menina também! Eu também acho que é menina! Olha aqui! A Pudin tava lá na fabricação! Olha o Pudin! A Pudin tá curtíssima! Amiga, tá tudo bem? Ela tá incomodada! Amiga, você me apaixote! Tchau! A Patrícia não contou pra ela! Entendeu? Eu queria gravar sua reação, Pudin! É, foi gente! Era porque eu queria gravar sua reação, amiga! Titia Pudin, titio Julinho! Vocês vão ser meninas e titios! Olha que coisa maravilhosa! Tô pensando aqui, cadê os presentes? Eu quero ser a titia, madrinha e famelinha! Agora quem vai ser a madrinha vai ser difícil, né amor? Mas deixa eu te falar, vocês não estavam se cuidando? Não, amiga, tava aí! É! Claro que não! Sorpresa! Ué, quem disse? Foi porque não... Foi porque Deus quis! Ah, se bem que tem gente que faz com e aí... Vai vir uma jessica... Uma jessica... Uma jessica... Nossa, Pamela... Mas você só deu a ideia de... Basta o negócio! Vocês que se cuidem, vai ser essa jelly bitch se não for mulher! A loira que é o loiro mais gato do mundo aí! Tá querendo ganhar dinheiro! Não tem um dinheiro, Pamela! Depois da hora que você mandou, eu vou falar isso! E é isso, gente! Olha, amiga! Tipo, agora vocês vão ter que me aturar, a próxima casa eu vou estar aqui! Nossa! Ela vai fazer a gente! Vou ser tudo pra ela! Eu vou contar logo criança, eu quero ter 5! Não, a próxima casa vai ser... Agora vai começar... Agora vai começar... Eu quero ser bem queimada, hein! Vou ter um sininho... Aí eu quero... Filho! A pausa esquerda é 5! Ah, é? Eu quero ter 4! Agora vai começar as fotos do vídeo... Estimulando a barriginha... O que é, galera? Amiga, então... Eu vou esperar um pouco, né? Um mês, por aí... Aí eu vou... Não, amiga, eu acho que 3 meses! Que é um negócio de risco lá e tal... É uma pena que é uma trollagem, né? Não vai ter... Que? Sai, mano! Essa é a minha sem problema na rapaz! Coaa! Gente, eu queria saber qual é a erração de vocês! Eu tava gravando o palma até! Vocês tem que entender! A gente tá gravando o palma até! Junta nela, agora todo mundo aí no meio! Amiga, você viu? Tava chamando você de guarda, falou que era barriguinha de bosta! Falando que a barriguinha dela era de bosta! Agora é de bosta mesmo! O que tem aqui é espaguete! Ah, certo! Beleza! Eu queria ver a erração de vocês! Mas é porque realmente a gente fez o teste e deu negativo! Ah, não! Amor, não! É, amor! Mas eu cuido! Eu cuido! Eu cuido! Você não cuida nem de mim! Pera aí! Ela queima ovo, gente! A palma não cuida nem dela! Fez o teste! Olha a coisinha aliviada! Fez! Vem sobrar pra mim! Se tiver que dar, ia sobrar pra mim! A menina podia cuidar da criança! Eu ia largar lá em Goiânia pra ela cuidar no final de semana, pra eu sair! Aí no dia de semana eu ficava comigo e no final de semana com ela! Amiga, você não cuida nem de mim, né, Pamela? Olha as duas histórias! Você entra junto com ela, que eu não confio que a criança ia ser roubada! Mano, se eu fosse da McDonald's pra criança, eu ia fazer assim, ó! Gente, a criança com seis meses... A minha filha vai ficar assim, ó! A minha filha vai ficar assim, ó! Aí, ó, Pamela, cadê a minha filha? Aí... Ah, era isso! Aí, ela foi comigo, né? Aí, foi isso, mas que eu esqueci lá! Outro dia eu tava cuidando de uma criança que trabalha lá em casa, eu botei o cinto atrás, ela falou assim, eu tô sem ar, eu tô sem ar! Eu fechei a porta, todos os carros, meu Deus, esqueci! Gente, mas deixa a minha filha com a Pamela! Tá vendo como não tem como? Não! Você não vai cuidar dela, não! É natural! É da agricultura! E é isso, gente! Um beijo, vocês querem mais trollagem, pessoal! E agora, bora fazer neném! Bora fazer neném! A fabricação tá onde? Eu quero que saia um bebê dessa casa! Eu quero que saia um quarto! Pode ser seu, então! Um quarto! Um quarto! Agora! Bora fazer neném! É isso!